Hebreus, capítulo 1, versículo 1 Dizeram aos irmãos que eu estou há 22 anos na igreja do Pinheiro E eu conto as vezes que eu preguei o mesmo servidor de manhã e à noite Cabe-lhe a ele, teve um período, né, da luz e lá A igreja cresceu, o tempo era pequeno Aí a gente fazia tudo da manhã, tudo cinco da tarde e tudo sete da noite Você lembra o que? Quem é que foi a sério? E aí a gente pregava o mesmo servidor, tudo da cinco e tudo da sério Careca, eu só mandei fazer isso duas vezes Vale a pena ver de novo, a palavra de Deus é possível Porque tem emoção Isso aqui é uma palestra Não é um político que chora, que é promédio Não é um artista no palco Quando termina a vida O que você vai fazer com você, o que eu não vou levar a ser Isso aqui tem transpiração Isso aqui tem emoção Isso aqui tem sangue Isso aqui tem fúria Isso aqui tem paixão Isso aqui tem oração, tem emoção Tem espírito, tem diabo, tem tudo junto Porque o ser humano é tudo isso Por isso que repeti uma mensagem de certo momento Mas eu quero começar com o que eu disse de manhã Essa é uma mensagem que eu não prego Sozinho Eu já comecei com a ordem de hoje no meu telefone Ela se contém a toda intercessão Cristo aqui E se ela estivesse aqui Na reunião de quinta-feira com os cidinhos Ela seria a pregadora de hoje Tanto da manhã quanto da noite Porque particularmente Eu gosto da profundidade dela Mas que especialmente que ela tem uma coisa que eu não tenho Ela tem uma doçura E uma capacidade de conduzir A palavra e as ideias Então é uma coisa muito doce Eu não tenho Eu disse de manhã Que enquanto ódio muito doce Eu sou muito amado A minha escola de pregação É inspirada em a voz Então veja o meu herói da bíblia É a voz E a voz é um pregador tão doce Que chamou as mulheres Na sua época de facas de vazão Era um cara assim Muito comedido Não sou confeta Ele é filho de profeta Não tenho compromisso com ninguém Eu não sei porquê Eu acredito que Deus sou o meu coração Na reunião de quinta-feira Há muito tempo que a gente não se reuniu Nós nos reunimos para discutir O tempo do ano que vem Discutir liturgia Discutir as próximas atividades Até o dia 33 de dezembro Inclusive Uma decisão Que nós avaliamos Nós não teremos Esse ano Que ela termina 5 minutos antes Deu perna para fora O que é para fazer aqui Eu tenho que ter uma mente Que o problema de contém Nós vamos concluir o culto aqui dentro Receber Oração Enquanto isso É só a volta Porque o ano passado Ele teve que ficar lá Esperando Tinha Falta tecnologia Dinheiro Então eu vou gastar dinheiro Por uma festa de ano novo Porque eu não quero Um corregulor humano Então Eu prefiro guardar O tempo para pagar Salários missionais Que é bem mais Aplicado Falamos em muita coisa Porque a gente acha Que precisa Ser revisado Na igreja do dinheiro E então Fiquei percubei Se uma vez Se hoje Estaria viajando E trazer essa palavra Na primeira vez Eu escrevi Como sermão E mandei Na ótica Que lê Na calinha E aí Eu quero ler Para você Porque a palavra Que hoje Se inspira Na reforma Contestante Sei E desculpe Que a maioria Do público Que vê a igreja Da igreja Do primeiro à noite Necessariamente Não vê Mústria Com o coletimento Para a igreja Imposto de ouvir Uma palavra Da calma Louvar a Deus E ir embora Agora imagine Eu esperava em você E você sabe O que é a reforma Contestante Mas o fato É que nós somos Resultado Do movimento Chamado Reforma Contestante Que ontem Se comemorou 498 anos E daqui a dois anos O mundo O mundo O mundo vai parar Para celebrar Para os 500 anos E eu digo O mundo Não deve ser exagero Porque os irmãos Atulim Podem Estão interligados Com o teu Outro mundo todo E a reforma Contestante Da Deus Mexeu Com a geopolítica Do mundo Mudou o mundo A 500 anos Atrás Quase A reforma Contestante Protagonizada Na Alemanha Mudou o mundo Inspirada Nisso De uma Nós pegamos Uma mensagem Que eu tentei Igreja reformada Sempre reformada Seria de dizer Uma igreja Reformada Que sempre estava Se reformando Era para ser assim Era Mas a verdade É muito simples A gente Quer mudar o mundo Aqui é um trapéu de homem E quando nós somos Os protagonistas Da história Aí nós não queremos Mais o mundo Agora a gente Quer mudar Para a manutenção E Belchior pergunta Estamos revolucionários Em casa Contando O viú Metábal Então revolucionário Ontem Na adolescência Querendo um mundo Melhor Fez 30 anos Passou no concurso Com o governo Está pronto Se igual Casou Teve filho Aí já fica Com o governo Com o senhor Viado Da menina Deve ser Lésbica Aí já começa A ficar Com o discurso Da ideologia De gênero Da proteção Da família E assim Não tem discurso Com o livro Mas é tudo Com o dinheiro De fumaça Então o que Ontem Era a recondução Agora é a manutenção Mas isso é História Da humanidade Começamos Voltando Aí vamos Descansando Aí alguns 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 Ficando cada vez Mais pirados E alimentados Pela ideia De um mundo justo Para todo mundo Não conseguir Descansar Eu posso Estar com o livro Desconto Alguém já Vou falar O nome desse cara É um bispo Sul-Africano Que é um Ministro De Nelson Léo Desconto Tudo Acabou De lançar O livro Deus Também Cristão E deu Uma declaração Há três anos Atrás Sobre Essa temática Que é a Manifálgica Do mundo cristão Brasileiro E do mundo todo Dizendo Se os queitos Também não Não servem Também não Querem entrar Lascou-se Que não é que Para que lutar Com uma coisa Que não é Sem problema Para exemplo Se negro É um ser De segunda Categoria O problema Que é nação Negra Eu sou negra Eu vou me estressar Perder meu tempo Uma coisa Que não passa Pela minha pele Essa é a lógica André Está me mostrando Agora O xingamento De Zaraújo Que eu nem sei Firei quem é Eu acho que André Do lado do lado Eu perguntei Para quem foi Ela Deu uma declaração Com o PT Que é uma parceira Se alguém Disser assim Um xingir Uma dama Vai contra Toda a fúria Que eu quero Não se dirige Ela diz não Talvez porque ela é negra Bonita Gostosa Rica Não está nem aí Talvez se é tudo isso Negra Pode ser Semito Gostoso Bonito Famoso Negra 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 Cara de animal Negra suja Isso é o que Nas redes sociais Mas eu tenho que pregar A salvação Da água Nas pessoas É Eu vou estar Me preocupando Nesses temas O povo Sai de sua casa Vendo dormindo a noite A se preocupar Com um tema O cara Quer uma mensagem Para a segunda Feira Ele não Existe Eu vi um pastor Dizer nessa semana Eu não quero que Nossos inimigos Forro Não Rapaz Eu disse Olha a ver Eu não creio Que ele está No rádio Aí ele me entrou Não quero que nenhum inimigo Meu morra Eu quero que Fique tudo E mesmo Que o aparelho Que o professor Já disse isso O pastor Diz assim Não vai valer Um inimigo Meu morrer É para ficar Tudo Vivo Na ver Na vitória Eu tenho Servado Desejado A todas As inimigas Vindo Vindo Dizendo Assim O Posso Eu entendo Vindo Para o pastor O que o pregador Fala o melodia Se fosse Um primo Indireto De ativo De marujano Com síndrome Vital Especial Certamente Para ele Ele faz assim E aí E aí O que você achou Ajuda Precisamos De uma reforma E por que De Deus Capítulo 1 Versículo 1 Por causa disso Irmãos Há muito tempo Deus Falou Muitas vezes De várias Daneiras Aos nossos Aterpassados Por meio Dos profetas Deus 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 fala De muitas Formas Usando Muitas Alternativas Mas Nesses últimos Dias Vamos lembrar Que se Ele Comanda Ele Deus Falou Por meio Do filho A quem Constituiu O herdeiro De todas as As coisas O que É que tem A ver Deus Um Esse Com Como a igreja Reformada Sempre Reformando É que Deus Em nós Deus Falar de Deus É complicado Só Ele Falta Deus Deus É esse Ser Complicado Difícil Explicado Que não é Ouro Não é Ele Não é Deus Não é Deus Espírito Mas Cada um Que Quer Dê 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 Hoje Dê 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 Mas O fato É O Deus É Extremamente Dinâmico Falava De No livro De Romanos A Bíblia Diz Que Deus Não Fala Só Traver Uma Pessoa Deus Fala Traver Da Criação Você Sabe Como É Que Eu Moro Tula Amanhã Minha Devocional Regando As Plantas Cuidando De Plano Plano Pois De Chate Procred Deson Professor In Quando Eu vou Voltar Eu fico Cortando Cada Garim Que serve A Que receita Enquanto Eu vou Cuidando Mexendo Na pele Para respirar Continuando As coisas Seis Deus Vai Falando Com Minha É Assim Que Eu faço Minha Consumada Manhã Eu Não Busco A Bíblia Eu Busco A Obra Criada De Deus Lembrei Que Deus De Duas Bíblias A Escrito E A Criação Então Preste Atenção No Que Deus Está Falando Na Igreja Deus É Dinâmica E a Igreja Chamada Protestante Ou Evangelica É Uma Igreja Dinâmica Uma Igreja Que É Visível Com Suas Crenças Sua Forma De Seu O Tem Todo Em Segundo É O O O O O O O O O Ele é o melhor fundamento de todos os outros fundamentos do mundo E em nome desse fundamento, ele mata, ele percebe, ele toca sonho, ele toca terror Foi assim que ela me chamou, há 103 anos atrás Que os fundamentalistas católicos e políticos gerados por polícia gritavam Disseram, isso é coisa do diabo, isso é do diabo, eles voltavam a correr E tocaram fogo em terreiro, batendo pai de santo, batendo filho de santo Fundamentalistas cristãos, batistas, galera, que nos Estados Unidos já ouviram fotos históricas Tocaram fogo em crentes, pinturaram em armas, depois da história bíblica, porque eram negros E negros é a gente, né? Salve o Pardo Pequim, salve o nosso Pardo Fundamentalistas, irmãos Que em plenos Estados Unidos na Terra, a diferença é quando entra em uma clínica de amor e funcione Qualquer forma, o José da Clínica, ninguém está lá dentro Porque se está praticando uma porta, isso é um peixe de andar Fundamentalistas, tratar pessoas que não creem Como pessoas que não creem que seriam se bancadas na rua Fundamentalistas, irmãos Que dizem que se a menina é homossexuária, porque falta ela ser estuprada Falta um homem pegar ela com o outro, porque ela vai prender a ser mulher Fundamentalistas, irmãos Pessoalistas, irmãos E aí já é o que acabou de entender Meu ex-governo Abertura Abertura Pessoal Abertura 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 E lá na Angéria, os experimentos e os pés terão a obrigação de tratá-lo da pílula pra esse lado que não tem pra cada dano em grafite de uma gostosidade. E outros não acham isso que é coisa do demônio? Sim ou não? Mas o Fundamentalista, o Angéria que está lidando com as duas, junto com o Fundamentalista que agora no Congresso Nacional fez o quê? Derrubou o risco. Agora vai com o Congresso Nacional até o Pono da Constituição. Isso é fundamentalismo. Então o problema não vai ter fundamento. Eu preciso ter fundamento. É o fundamento da minha fé. Quem é? Jesus. Eu não negocio. Mas porque Jesus é o Senhor da minha fé, da minha salvação, eu não posso ouvir isso. Achei calhar a fé em mim. Perseguir e crer diferente. Pelo contrário. O meu salvação me sentou amado com as pessoas enquanto sofreram. isso, né? É o espírito da reforma. Em princípio, a reforma sempre é isso. Igreja reformada, sempre reformada. Então, quero sugerir que os irmãos leiam o pastoral, por favor, principalmente que frequente a igreja batista do dinheiro, leiam o pastoral. para quando perguntar a igreja do Senhor, você vai dizer que é só de Jesus. Eu disse que não é mais ridículo isso. Matérico. Quem diz isso é que você não tem convicção, não tem fundamento. O que não sai? As suas ideias são de Jesus. Eu sou da igreja batista. E sou por causa disso. Eu caí na pastoral. Todo corpo vivo, e aqui eu quero você prestar atenção, todo corpo vivo precisa estar em constante movimento. Para não ser vencido pelo sedentarismo e pelo absurdovismo. Falta de movimento, irmãos. Existem fisioterapeutas, que está aqui com Pedro, que é estudante, Juninho está começando, que distribuam os grandes remédios para curar um monte de doenças. Não custa nada. Qual seria o seu evento? Ovo, 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 ovo. Ovo, 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 ovo. É bom algo físico e é bom para a cabeça. A igreja batista do primeiro, nesses 45 anos do existência, tem experimentado o princípio de ser uma igreja reformada, sempre reformada. E a partir de agora, eu quero ler algumas coisas que eu escrevi. Porque as pessoas estão enfrentando o princípio da igreja do primeiro, e a igreja do primeiro, e a igreja do primeiro, porque sabe que pode ouvir o ser ramalho, se não, quem quiser pagar pelo menos ovo. Que a igreja do primeiro vai ficar pegando o pé do primeiro, porque você toma um choco, não toma choco, o problema é feio, o fio vai ser, a saúde é sua. Porque a gente fica patrulhando a vida privada, e não tem ninguém. Então, tem gente que vem para essa igreja, sem saber o que é a igreja batista do primeiro. E aí, já solta a igreja batista do primeiro. Começa a perguntar, quando isso ocorre que a igreja batista do primeiro, tem, ou defende a nossa igreja, Deus! Então, não vai ter uma coisa nova. Ou seja, você precisa e você sabe. Mas também tem muita gente que é novo, e não conhece a história da igreja batista do primeiro. Então, eu fiz questão de visão para as coisas que vocês não sabem. Primeiro. Que a igreja do primeiro foi pioneira no estado de Alagoas, não tem par de questões políticas e sociais, no meio que foi gerado de Alagoas. Quando discutir política de esquerda, eu ia fazer com o Tiago, a igreja do primeiro tinha núcleo político de esquerda. Aqui dentro. No início da década de 80. Segundo. Fomos pioneiros em um período litúrgico, mais jovem nessa época, mais leve contemporâneo. Nós fomos a primeira igreja naquela coisa, que vencedores por Cristo cantou. Porque vencedores por Cristo era um grupo de dança. Porque usava bateria e tocava rock no. Hoje vencedores por Cristo é um grupo sagrado. Depois a igreja do primeiro, que você fala sal da terra, que é a primeira vez que eles jogaram aqui. com sanfomas, a rumba, e foi riscada na sala. Agora que aquela igreja não silva. Hoje toda igreja luta para a pança da terra e tocar lá. Fomos pioneiros no batismo de pessoas divorciadas. em casa. Falar tem ideologia que eu vejo, que houve momentos na igreja protestante, que ele divorciado, era natemático. E que uma mulher divorciada da igreja sozinha, era piriguete. a mulherada casada ficava puxando o marido sabe aí perto desse se ela se emociona ela não presta ela acabou com o casamento dela, ela vai acabar com o meu ela acaba com o meu pipoca nas costas dela quero você conversar com ela não e se fosse que fosse a mulherada não divorciado, terrível os maridos ficavam com crise e a primeira igreja a aceitar a sua represia e a batizar divorciados e não casados foi a igreja na igreja do Pinheiro querendo a igreja o fom do sinal não se separa, amigada a igreja do Pinheiro foi a primeira igreja a batizar a receber o Pinheiro esse tipo de presença fomos pioneiros na realização do Pinheiro e uma coisa que vocês façam sem nem perceber chamada Cé Livre quem sabe o que é Cé Livre? você sabe o que é Deus? você sabe Cé Livre é uma C que todo mundo pode participar inclusive é assim é assim as igrejas do Pinheiro na primeira no farol no gabuleiro na Gênesis e a segunda pode participar e quem não é crente mais uma palestra do Senhor não pode e nós aqui na igreja do Pinheiro todo mês a gente pratica porque a Céia era livre como que a gente conseguiu isso? dentro da Bíblia reinterpretando a Escritura fomos pioneiros na realização da festividade cultural festa junina hein? quem gosta dele? dançar sangrão ho-ho todo mês júnico vai o raial quando começou hoje foi o diabo você se lembra? hoje é uma ilha das igrejas que é uma cidade da raial aqui no domingo o pinheiro na capa esportiva é uma corrida essa coisa que a gente vai fazer dia 13 aqui é uma corrida fomos a primeira igreja a promover corrida pra dizer na sociedade que a evangélica é sobre churro ignorante que a evangélica também promove vida ação e cidadania temos mantido um diálogo é um meio profundo e respeitoso fomos pioneiros em recebendo o público pessoas de fé católica a ser bispo padre freira acabamos em setembro no acabamento dos anos e o católico pregando o público é de mil cestinelas será que o católico não pregando o que ele já disse no domingo ou no domingo de manhã ou um padre ou bispo somos pioneiros do pirata étnico racial somos a única igreja evangélica que tem uma cometa ali na sala cometa essa da que ela quer referir a coisa pelos relevantes tirados na área étnico racial pelo reciclamento que a gente tem com essa religião de matriz africana somos pioneiros em fechamento a seria de movimentos sociais do MSB da CPT quando as igrejas batistas em Alagoas abrem suas portas para receber os movimentos sociais que lutam com a reforma abráia numa terra de concentração de renda e de terra somos pioneiros em relação ao método de leitura popular da Bíblia enquanto igreja batista em Alagoas que repitou a aproximação a taxa junta de mercar das escrituras somos pioneiros em praticar as medeus feministas que repitou o surgimento do grupo fôlego em Manacá e essa semana o pastor batista e o amigo botou uma postagem dentro do Facebook nossas mulheres precisam definitivamente obedecer essas escrituras e ficar submissas e caladas pensei nesta do Bíblia mas descobri não tentando o Bíblia para dizer a ele eu então mas eu não tenho ele está certo essa é a leitura convencional que é feita na maioria das nossas comunidades temos procurado trabalhar com nossas crianças tratando-nos como sujeitos da história e da igreja e não menos como seres imbecilizados que precisam ser fora domesticados que vão entretener na verdade ou no culto infantil somos meu Deus a tratar o tema da homofetilidade de forma séria bíblica inclusiva na terra dos margens uma igreja batista poder falar de inclusividade e discutir bíblicamente a questão da homofetilidade em que as suas pessoas que frequentam a igreja que são gays tanto é como homens ou mulheres podem vir a igreja de um peito ao médico sem precisar a hipocrisia de se esconder e nem dar satisfação a ninguém eu não estou recebendo a solução da igreja que tem homossexual toda igreja projeita de homossexual outro dia eu estava em um debate com o Eloísio e o assessor do Eloísio e o seu nome muito debochado disse pastor quem é como geladeira eles estão entendendo isso toda casa tem um pelo menos e é óbvio que o pastor que são desgraçadeza no público os mais velhos já começam assim eu não disse mas não sei que aqui é nosso subrinho mas enquanto eu subia o filho do outro ia ser máscara o problema não se aproxima eu sabia que aquela crise sabia que aquele meu tio ia ser gravavado somos uma igreja que faz um trabalho sério teológico bíblico agora muitos dos irmãos que vem aqui vem à noite são a milígia do desejo porque público não dá para trabalhar com as coisas profundas teológicas onde é que a gente trabalha isso? na escola bíblica pergunte a sábado pergunte a quem está na classe de escola bíblica estudando 1ª Coríntios se tem alguma dúvida sobre os termos malucói a sermão coitada o que é sodomita o que é isso que é aquilo pergunte pergunte se eles ainda acham que essa coisa é uma doença é uma concessão do demônio pergunte para eles você que vem às noites exploradas e me perdoe meu irmão me perdoe sai do axismo o pior lugar o pior lugar nesse estado é no eu acho o eu acho é a pior declaração de ignorância que pode ter eu acho eu acho eu acho eu acho que o Botafogo deveria jogar a Champions League eu acho que o Beto é um crime o Beto o Flamengo que isso é recalcado isso é clamado eu acho agora a pouco nós comunicamos que o Greco ganhou o Flamengo aí o Greco está no instante que ele jogou com a seleção é o direito eu acho eu acho eu acho o quê? eu acho ah mas eu assisti eu assisti um vídeo que eu machucou correndo é que eu moro em Minas Gerais vai me lascar que é um filho que machucou em Minas Gerais e grota sua corja eu curto desse povo a vida inteira eu vou para o hospital eu vou para o Necronélio que você cumpre eu caso eu choro eu rio a glória nisso que é com os negros é o pastor que você está onde que nunca vai me visitar que não sabe que você vive que na sua crise se conjugando está nem bem para você mas porque é o pastor não me tinta por isso é uma televisão ou porque fala o que você quer ouvir porque não toca nas suas mãos e no fogo ele é bom que Deus eu sou colocado eu sou colocado eu deveria ser sentado em visita eu deveria ser sentado em uma vitória mas eu não sou colocado na hora de chorar de sepultar de casar de chorar de missão a perda a morte a morte o filho o ganso a família eu não sou colocado eu não sou colocado eu sou um homem de Deus eu estou me sentindo o trono do Beto porque eu tenho que ser arrebatado o tom Beto dizia se eu estou colocando o povo eu sou santo se eu pergunto a casa mas onde eu sou comunista toda vez que eu aqui choro passo as semanas cuidando das pessoas eu sou um pastor o que mais quando eu sou e rasgo o vento e peço para a gente olhar sem olhar anacrônico eu não sou de Deus somos pioneiros valedou é uma coisa que a gente sabe pequeno grupo de sepulado é coisa nova dessa galera que eu estava falando de célula Marcos Monteiro ele foi um jogo na década de 80 já trabalhava com pequenos grupos e sepulado Marcos Monteiro fez um trabalho de sepulado fantástico mas o meu sabe disso de oração de nossa madrugada ensinar os filhos ali a mim na verdade ensinou o povo o campeão que eu saberia na verdade disciplado é coisa dessa desse mistério Marcos Monteiro produzido um discipulado radical para finalizar como podemos observar aos senhores dos suicídios aos crentes estilo mágico só pode sair à noite ou os crentes da principânea tem problema com o sol ou os crentes vampiros como podemos observar nós não somos uma igreja que volta da história guiados pelo Espírito Santo sempre estivemos um passo na frente da história creio que chegou a hora de adaptar a nossa teologia a nossa visão de mundo e a nossa realidade cúltica e administrativa temos uma estrutura de culto que não paga com a nossa teologia por dar um exemplo está mais vindo nós aqui quem aqui tem mais de 20 anos de igreja hoje se a gente fosse da praia dentro do livro como é pecado se a gente acontece isso ladrão roubará o homem toda a violência se for fazia ouve música do mundo hein disciplinário o mais engraçado é que sempre tinha um crente que via porque quem está na mão do mar a diferença é por dois não é o fofogueiro não é o fofogueiro não é o fofogueiro por isso que assim Deus eu vi uma música congélica lá na barra essa igreja vai cheirinho alguém me viu aqui não eu também não vi essa mulher de Deus mulher de Deus eu nunca fui na igreja de vez em quando eu pastor temos aqui uma sessão administrativa o nome do irmão do repórter Cícer da Cusmão que estava fumando uma guapa eu quero mais eu quero mais eu quero mais um santo com oi da Cajú e já não é sabe que as caras pensam também que empolgou me caro e salvajou que o irmão tinha volta e estava pedindo na porta da quadra eu quero mais do pai do santo do mundo aí aí aqui uma conversa diz nada que o irmão ia passando por uma abração e ia desvio por de madrugada não tinha nem supermercado 24 horas aberto o irmão estava na roupa agora o irmão ali disse mutando era fofoqueiro por isso que eu tive um pastor amigo meu não se descer certo e quando ele saia as pagas ele xiu o curso de folheto evangelista no seminário e a gente dizia até então eles vão entrar ali de boa virada e vai evangelizar e dizia não se esse irmão não se falha no bolso se alguém me vê lá na hora já sabe o folheto só com ela mas é e o irmão não vai fazer daqui não Jesus lembra sabe quando isso em 1990 já tinha uma peça lá na peça aquele 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 Marcos Cássio é louco Elias Sérgio é Giro temos uma estrutura de culto uma estrutura de ministro que não bate na nossa ideologia a maioria das vezes que se chama de comprometimento com serviços e a contribuição de serviços e ofertas não passa de culpa e medo as pessoas são aterrorizadas se não contribuírem porque vão perder o emprego Deus vai pesar a mão e são aterrorizadas se não se afetar e não se envolver e não se afetar e não se envolver e não se afetar e a Bíblia diz que não não lança fora o medo nossa teologia lançou fora a culpa e o medo amém amém tornando nossos frentes mais livres felizes e emancipados preços para ele que não se invada morrem esses mesmos frentes que se beneficiam dessa teologia para viver uma vida sem muita culpa a cada dia que passa se descontromeda mais e contribui menos nessa hora eu como educador que sou fico a me perguntar vale a pena mesmo educar ou é melhor a minha nas pessoas pastor lafaia do vídeo que está correndo de novo hoje a lardeia da colega se o seu pastor é ladrão não mexa nele ele é dito do Senhor se o seu pastor é safado não mexa nele porque ele é dito do Senhor pastor jefe se o povo calcou não é vontade como é que você quer ter prosperidade se você não faz sacrifício se você não contribui como é que você quer ter um casamento feliz se bem você vindo para o culto você vai para a praia então a culpa e o medo faz com que as pessoas reproduzem e se envolvam nas igrejas porém quando a mágica não acontece a frustração vem e as pessoas perdem a fé porque eu não fiquei rica não fui curada não arrumei o que eu queria então Deus não é real porque a mágica funcionou não foi alimentada eu quero dar uma essa nós precisamos de vontade para manter três minutos semanais não temos porque a maioria dos irmãos que vêm à noite não querem envolvimento na igreja os irmãos querem consumir muito os irmãos não querem trabalhar não querem trabalhar amissário não querem na aula para a criança não querem liderar no recente não querem viajar para o sertão os irmãos querem vir à igreja para ouvir uma boa música uma boa pregação para ouvir uma palavra que lhe ajude na semana mas não conto para você para se envolver por exemplo o coral do tetual de música nas terças feias você não tem tempo nós estamos orando há 45 dias não fazem 24 dias amanhã você não tem tempo você só pode via no culto e por que o culto da noite e aqui eu quero aproveitar para colocar uma questão irmãos a pergunta de um culto só se você dá noite amanhã não é a pergunta a pergunta é por que você só vem no culto da sua igreja porque você acha que vindo desse culto você consegue parece a comunhão da igreja a espiritualidade da igreja é sua ou porque é culto para você e se tivéssemos que perguntar eu e é que pode carica que culto você preferiria é óbvio que quem vem de manhã vai responder o que e quem vem a noite porque a pergunta está errada não é o culto você prefere o horário é que o horário você acha que vai abençoar mais principalmente velhos que não tem mobilidade crianças que não tem mobilidade autonômica que culto você acha num horário que fortaleceria mais a igreja não é a sua comunidade não é porque você quer ir para a praia para comer ou porque você quer comer o que você quer fazer você foi com a batata e graças a Deus você até igreja no primeiro aí está bem que eu posto uma balada acordei a saca e domina a noite eu vou para a igreja pedir perdão os pecados com a paciência na cabeça não, não é isso que eu estou perguntando eu estou perguntando se você pertencem você para fortalecer a sua igreja e você tivesse que optar por um horário qual horário você optaria para fortalecer a sua igreja dando a sua comunidade para fortalecer a comunidade então nós vamos pensar no mesmo no horário não é para pensar na única comunidade mas é para pensar qual horário vai beneficiar por exemplo os idosos tem mais dificuldade de noite ou de manhã de noite e uma igreja que diz que a gente está lá nos fracos precisa se posicionar um lado pequeno dos fofes que tem boa visão boa pegada pelos fracos e dores por exemplo mas nós não temos pensar no mesmo nos dois horários nós não temos o último dos dois horários nós não temos um último em coisas nos dois horários porque as pessoas começam a pedir que as pessoas vocês veem à noite aí outro não vem de manhã como que as pessoas vão se preocupar hoje de manhã nós temos coisas aqui que não tem como ter prodigia aqui à noite e aí o que acontece o Senhor eu vou oferecer ajuda para a casa eu tenho certeza que que é a igreja que eu mando que a gente venda um pedaço se tudo como você é o Elo vai fundamentar a sua fé para dizer a sua filha que existe possibilidade sim de outras construções familiares se você não está na escola bíblica consultando as páginas mas eu tenho um pequeno grupo de amigos um grupo de gente que são crentes um monte de igreja um monte de cabeça isso é um monte de coisa por isso o perdoe você que só vem mais à noite não sabe que é escola não estuda fica exatamente assim grande legal eu não incomodo ninguém ninguém incomoda mas também eu não controlo ninguém eu não controlo ninguém eu não controlo eu não controlo eu não controlo eu faço o que dá o que fazer cadê Jhoninho Jhoninho foi ele dois não é parece que todas essas sejas o que fazer alimentar a culpa bem isso pensar sobre vocês pois por exemplo você precisa ter dores o mundo você que trabalha sem a dor em linha você que só tem sal para visitar a família e ainda só vem a noite para alimentar a culpa da sua cabeça que é por isso que Deus está fluindo que é a bênção do Senhor que é a possibilidade de alimentar a culpa o cansaço assim eu comecei a viajar de novo para mim novidado ministerial viajar para São Paulo para conhecer a igreja que está dando certo para São Tareio para Belo Horizonte onde é que tem a igreja Ana Paula Magalhães Baladão o pastor lá em São José dos Campos que está com 5 mil para descobrir o que é que eles estavam fazendo lá de Puginha não me interessa o que eles estão fazendo lá porque a maioria dessas igrejas estão crescendo pra caramba mas não tocam a pedra que toque o que mantém esse país de miséria o novo surantismo vida e glória o evangelho que eles não me interessa e aí eu quero deixar a igreja ali e voltar o que é ser a igreja que os irmãos querem é a igreja da multidão pelo existir eu quero ser pastor de pessoas que querem ser servos da sociedade úteis da sociedade porém eu preciso fortalecer aqui dentro porque o que me causa a vida de dizer o que eu vivo no mundo sem dever a ninguém é o fato que nesses 22 anos eu nunca ter precisado pra igreja ser mantido por ninguém a não ser o que eu vivo a igreja mas a igreja percebe a questão da nossa reunião de quinta-feira porque nós precisamos manter dois estudos dominicados seria o que a gente acredita que nós vamos evangelizar mais será que é o que a gente acredita que a comunhão se fortalece ou será que é o que a gente tem medo de ter um culto só que as pessoas possam retornar todas as igrejas a gente pega perdendo o livro perde o dinheiro e perde o dinheiro a gente terá as virtudes então a nossa motivação não é correta porque a nossa motivação nesse caso passa a ser a motivação do capital será que nós precisamos ter um recorragmentar e experimentar uma nova forma de se organizar e concluar coletivamente aqui vou aproveitar para responder minha filha André que disse assim você falou muito em uma nova forma de se organizar administrativamente mas não é isso não deu é porque a maneira do meu ser de se organizar administrativamente é bem do número de cultos que a gente tem por exemplo eu pensei em que eu vou para a igreja que a nossa secretaria abre a partir de 2016 a partir de 1 da tarde até as 9 horas da noite que eu vou para a sua vida porque é fato as pessoas estão sem tempo em uma vida de manhã nas igrejas o número de pessoas que eu atendo tarde a noite é muito maior definitamente maior quando eu cheguei aqui eu atendia tantas pessoas de manhã quanto a tarde quase ninguém à noite agora as pessoas fazendo não tem tempo para vir com o gabinete postural de manhã aí a gente vem à tarde final de tarde e à noite à noite a secretaria está fechada a não ser para a gente para a inovação precisamos adequá-la quando estamos propondo para a igreja eles têm um grupo que é reprindo mas o que eu ódio calinca estamos propondo para a igreja do guerreiro é que já que somos a igreja reformada reformando sempre e que somos a igreja que não guarda que a gente disciplinamente não abriu o modelo das igrejas consertadoras de dois mundos porque não precisa que a gente passe a ser sentado pelo subúdulo o que acaba e o outro horário a gente dedique ou a família ou as comunidades eixas da igreja porque fato é viver num mundo em que a gente está nos aconchando cada vez mais e o tempo está ficando cada vez mais resumido e nós precisamos encontrar formas inteligentes de se organizar e de tirar do vento e não simplesmente lutar com o que lamentavelmente é uma função quase que irreversível termino dizendo que o Espírito Santo nos direciona a busca de reformas que fortaleça nossa comunhão e espiritualidade acima dos nossos interesses particulares eu não estou preocupado em saber qual é que você prefere mas também quero dizer que eu que a Mica e a Mioge nos negamos mesmo estando pregados de vocês funcionários de vocês nos negamos alimentar essa inscrição ferida não há necessidade tivemos há duas semanas atrás duas mensagens para o povo da manhã que não precisava ter tudo mais à noite que era para a gente ficar em casa que era ou voltar aqui para fazer todos de discussão mas por que tivemos que fazer o outro porque sempre foi assim porque aprendemos assim um monte de coisa na igreja primeiro faz mais como aprender o que as igrejas fazem lutando fazendo isso por que? a maioria dos irmãos que estão aqui nessa luta são entre e tem outra informação a maioria dos que sustentam a igreja do dinheiro não estão presentes aqui então por que dois juntos se nós já remancelamos as pessoas da culpa e dizemos para elas a luta domingo também é válido para dançar e quem quiser assistir pode ir e Deus estará com vocês e só segunda-feira vai ser linda duvido que ela possa valer esse discurso ouvido é capaz de você se apensar que está perto de uma velha e dando beijo para que a igreja me reflita e me permita para os que são da igreja para os que querem ser dessa igreja para você que vai me ressuscitar e diz assim não estou entendendo nada eu sei por isso que tem muita gente que gosta de pregador você não está aqui mas sempre pregador sou eu e por que isso porque com a parte do público que vem aqui não vem com desejo que aprofundar e se envolver mais radicalmente de passar cantando moral de procurar roper para organizar um pequeno grupo de procurar mais luz para dizer assim deixa lá aproveitar mas não sei quem é essa vira que linda vestidinho fly toda indiana entendeu toda vai ser amor é a tesoureira você quer ajudar a igreja ela vai lhe ajudar trabalhar dentro tudo obrigado princesa e concluo isso é uma parte da diretoria que nós dava aqui o que eu disse a agenda que vocês demoraram para decidir para mim caminou porque as agendas são dinâmicas e a igreja que que é decida e aí eu falo que a igreja sabe o que eu estou falando sim ou não não vai mudar porque nós já somos identificados a cidade com a igreja distra como aquilo o que fazer fazer a proteção ou ter coragem de imitar a Deus haver Deus antigamente falado de muitas formas de muitas maneiras não existe uma forma só de falar e se relacionar então vamos ter coragem de mexer naquilo que já não se pode não porque não você lembra quando você chegou aqui a frequência que você tinha o movimento bom de coisa mas isso era um resquício que você trazia e aqui a gente fica descomplicando a cabeça das pessoas o problema não é rindo muito ou do outro aí o problema é nosso a gente que o líder tem que entender isso mas é o seguinte já que isso está causando problema vamos unificar porque o que nós queremos é que Sofia não seja uma linha distra do culto da manhã e as crianças da manhã não sejam ali adidas das crianças da noite que o culto infantil não seja privilégio só das crianças da noite e o que não é de manhã porque eu tenho que trabalhar no tempinho para fazer os dois e não ter gente disponível então o caminho não é punir é botar peso na cama as pessoas trabalhando para a praia dentro do livro não assistir comida para se vir culpar dessa pena eu não acredito nisso porque às vezes é só venho porque eu sou pastor de novo vocês vão ver e se não fosse eu não vim também não eu vim no horário no horário que eu fosse ser último porque hoje eu não tenho saco para ficar na igreja só assistindo o culto batendo palma e cantando faço minhas palavras de novo no tempo que eu estiver nesse lugar eu acho que eu não sinto minha fé porque acho muito bom então eu convido você ao envolvimento maior mas convido você ao envolvimento maior não é para você estar em todas as comunidades da igreja porque eu sei que é impossível mas eu convido você a nos ajudar a encontrar caminhos da gente se diferenciar já que a gente é diferente em tanta coisa eu não sei se os senhores entenderam mas o que eu percebi eu pensei em pregar uma mensagem já tanto não chores pensei na música que eu ia cantar essa era pai eu queria tanto ver o não chores não chores não chores como o seu farei o que foi aproveitando deixa eu olhando pensei em fazer uma mensagem bem emocional para que a gente acreditasse daquela volta daquela mão daquela pia e se derramasse lá e se eu aproveitasse e dissesse você não quer aceitar Jesus eu estou perdendo você morre já eu percebi saindo aqui hoje recebendo abraços mil eu posso aceder a vela com a Ana vá meu irmão se isso vai lhe fazer bem vá agora lembre-se a vela é pra você porque quem já foi já foi é o respeito é pra você fiquei emocionado eu fiquei emocionado falando não cadê você com as duas noites na tua linha o pai da na minha perda na visão aquela bizarrão forte que acelou da vida dele agora perdendo as mobilidades precisando do filho e pedi ao filho me leva para tua mãe amanhã e no sino dele a CD vela deus os braços falaram ele foi mas onde a gente se encontra tem a calma vamos entregar a vida pra Jesus pra gente não se perder no espaço sideral aqui pro inferno em seres mas aí alimentar a igreja da manhã pra um lado a igreja da manhã pro outro eu prefiro que você saia sem entender nada a dois no prefiro que você pense não só para aqui mas se você voltar comigo volte a fim deu uma coisa que me segue que vamos só ficando nunca gostei de ficar tem gente que tá ficando agregando só quer ficar só quer passar vamos sair de ficar vamos entrar numa relação mais profunda vamos procurar vamos fortalecer a igreja vamos buscar os missionários aí o cara é diferente um crente a conversa hoje de Galvão e Suzane de Sara e de Ina no final do culto cara se a gente tivesse só um culto veja o que eu falei o que a gente pode fazer com o outro horário a gente pode visitar as congregações a gente pode naquele horário livre promover música recitais a gente pode promover dança teatro mas sem essa pegada que desceu o culto naquele horário é uma coisa mais suave quando acontece todas as igrejas saí do Brasil pegou a Argentina até Estados Unidos Europa é assim que ele se fala então quero convidar você pra gente cantar você não porque de manhã terminamos o culto cantando os três que sonaram a igreja eu e dele carinho porque nós dissemos pra quem não conhece a igreja do dinheiro a escola vida infantil quando é que ela para? primeiro domingo de dezembro encerramento que a Inca já está preparando o musical segunda domingo é corrida já não tem mais escola vida infantil agradecer a sabedoria mensagem de serra e natal é de janeiro onde tem mensagem culto infantil de serra e natal não tem e os cursos? nós não estamos dizendo que vocês não tem dedicação pelo contrário o que a gente não acha justo é que vai ser dois na igreja para descansar e vocês tem que vir continuar o tempo todo se vocês não vieram eu já se transmito pelo tempo de manhã talvez se a gente tiver todo mundo fique aqui eu e Guilherme cantando caminha tocando e ódio pregando mas os que são valentais tem direito de ficar com o conselho vem se quiser Kalim que Guilherme ficou com a gente há três anos Kátia ficou seis anos com a voluntária ela não podia ver se quiser não recebeu o real vinha todos os cursos tocar porque se ela não tivesse não tinha o piano junho é baterista vem a todos os cursos todos os cursos enquanto você tem o que você quer quando você quer eu pergunto aos senhores é justo isso então precisamos modificar a igreja para que todo mundo tenha orar e decorar juntos e não trabalhar juntos porque acreditamos assim que isso é contarecer a comunhão em nome de Jesus vamos terminar com a liberação convidar vocês que querem e amanhã nós deixamos os nossos músicos setados mudando todo mundo quer mudar o mundo todo mundo reclama deseja se você não sustentar no livro Elias Elias saiu dessa igreja há uns 60 anos está lendo Elias você acha que essa pegada essa pegada você ajuda a fortalecer a igreja com certeza e se essa igreja sucumbir se essa igreja sucumbir é ter uma alcançada o evangelho não vai ser ofendada amém mas muita gente que só consegue encontrar o ainda a dia ficará sem lugar para ir a palavra da pastora igrejas com as pessoas iguais tem isso sobra igreja fazer mais do mesmo que tem e sobra mas igreja não na contramão da história para acolher aqueles e até as pessoas querem um dinheiro mas não querem a história da pessoa não tem muitas mostrem quantas igrejas se tratou para vir tudo o que vai ter que aqui nessa noite e mostrem quantas quantas igrejas caralhoso você pode trazer um amigo que nem crente é no domingo ele pode participar do Senhor que o pastor faz o casamento com seus amigos venham sem ser crente e as pessoas podem viver aqui sem usar máscara claro a mara para todo mundo não vai ser mas pelo menos vai ser respeitada quanto pessoa então por favor judeiro por senhor por favor judeiro por por favor irmãos e irmãs de novo por favor irmãos e irmãs a responsabilidade de manter a força relógica da cerveja social política da cerveja número mais 4 é de vocês nós simplesmente achamos que unido nós vamos ser mais fortes do jeito que está não pois se sofre quem vem morar e não não sabe o que está acontecendo na igreja por exemplo José F D. Gabriel diz alguma coisa para o professor que não diz nada mas hoje eu tomo mobilização e tomo desses feitos não é acontecido se você é um pedaço é bom falar eu queria ter mais que uma voz e uma dor e uma vida grande oferecer pois tu és tudo mais que eu possa ter em meu ser tu és amor o amor na fé que me torna e presa na vida tu és o Senhor na que me am Amém. 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 Durante dez anos, eu tive César queixando a comunista em música da igreja do Rio. Um dia, onde só dava questão ao afetivo, ele saiu da igreja. O que é que eu falei? Assim, o outro dia que eu falei. Vem cá. É esse menino. Que pode ter todos os defeitos que Deus já conhece. Também quero dizer. Sinto o aluno durante seis anos. Mas alguém pode dizer. Mas nesse momento ele já tem suporte para ele. Claro. Nós precisamos dizer para ele. Pare tudo. É um menino. E com o pouco que ele tinha me violando. Com o pouco que ele tinha me interessado. Foi ele. Quando muita gente aqui nos outros braços. Muita gente aqui tirou as cojas. Ele em Cádio. Segurava a mão da minha sócia. Juninho. Juninho. Juninho não vê. O carnalinho na cada mão. O exemplo da mãe. Mas aí o que o povo passou. Chegou Guilherme Calica. Ele não é mais ministro em música da igreja. Podia ser. A igreja que o convidou para sempre. Quis não dar para o seminário. Fazer esse posto. Quero ser engenheiro. Quero ajudar a minha igreja. Quero casar com a menina que eu estava andando aí. Que eu já estou vendo as suas escolas. Susana. Quero ter pé em mim. Tudo na igreja. Alguém poderia dizer para mim. Agora vai se separar o ponto. 2015. Eu coloco dois dedos. Não vai confirmar. Os três domínios. Que André não esteve presente. Então eu errei. Só foi um. Por que? Se ele não cria nada. Ele é a alma. Que louvou a igreja. Mas chega agora. Por que eu não acho? Que a gente tem que alimentar isso. Porque se depender dessa manhã. O que a gente quer fazer. Mas é que nós que estamos aqui. A gente acha que isso não ajuda. Então a gente não quer juntar. Para atender de nada. A gente quer juntar. Para fortalecer. Para que a gente queira se sofrer. E com isso. Com aquilo. Com aquilo. Que está em tudo. As quatro ações vão deixar. Ele está fazendo outro curso. Mas quando está livre. Está por aqui. Não. Não. A gente pode escolher. Não quer que a gente vá opinar. Seus bons exércitos. Ou os bons exércitos. Ou são os bons exércitos. Ele é meu senhor. Aquele que me amou. Afirma. Tu és o senhor. Aquele que me amou. Aquele que me amou. Que és o meu Deus. Meu senhor. Minha vida é. Pra te louvor. Meu Deus. Meu senhor. Minha vida é. Pra te louvor. A mensagem. Vocês estão lá fora. A de hoje foi pra dentro. Porque se a gente quer fazer reformas lá fora. A gente vai fazer reformas aqui dentro. Pra que a gente tenha mais força. Mais gás. Pra enfrentar o que tem pra enfrentar. A agenda dessa igreja. A agenda muito difícil. É claro que quem vem ao mundo. A super fim da semana. Nem imagina. O quanto a nossa agenda. É uma agenda difícil. Precisamos de gente. Que acredita nisso. Precisamos de capacitações. Pede. Nós precisamos de você. Adriane. Você faz falta. Mas também. Quero dizer a cada um. Fiquem livres. Fiquem livres. Que Deus abençoe. O Senhor. Em todos. Em Jesus. Com a igreja. Em paz. Uma igreja reformada. Sempre em paz. A igreja reformada. Sempre em paz. Obrigado.